Bom, hoje você vai visitar nosso amigo criolofossauros? Infelizmente não, mas pelo menos a gente sabe que ele está lá em cima Eu sinto que ele está escutando alguma música, sei lá o que É, mas percebeu que é Halloween? Sim, eu percebi Mas a gente mora no Brasil E sabe o que no Brasil tem? Dia do Saci É, realmente Só tem dia do Saci A gente não sabe como é morar dia do Saci Só Halloween mesmo Mas sabe o que me deixa mais irritado no Halloween? Era que Todo mundo usa fantasia Tipo monstro E isso até que legalzinho Só que sempre tem aqueles bandos de pessoas Onde Eles usam roupa tipo fada Super herói Sei lá, isso não combina muito com Halloween É, realmente isso Não combina muito com Halloween Mas ó, a gente vai Procurar ele em todo lugar, ok? Ok Na verdade eu sei onde ele está Vem comigo, ok Ah, achamos você Ué, como eles me procuraram? Ué, a música que ajudou tudo Tá, tá, ok, ok Me pegaram Mas é que essa música eu gosto muito Só olha Só olha como é Viu só? É muito boa Você não sabe o que é apreciar a música de verdade A gente sabe apreciar sim Só que a gente está com preguiça de entender E afinal isso não é música de verdade Isso aqui Pô, aumenta um pouco o volume Não Só apreciar Ahn, quando que vai acontecer essa coisa de verdade? Cala a boca, caramba Tá ok, ok Sem brigas Só lembrando que eu sou o mais alto O mais grande daqui Eu sei, tu não sabe Pare Só pare mesmo Essa música é muito boa O que você acha mesmo É, realmente Tá até saindo uma É o meu caixa de som que fala sozinho Mas enfim, né Mas essa música é muito boa mesmo Sério, o que a gente vai fazer? Ah, a gente vai procurar comida, né O mais básico de todo mundo Porque a gente é carnívoro É, realmente Eu realmente concordo com isso Tá, tá, ok Vamos procurar comida Vamos naquela selva de ali Qual selva? É, uma selva que eu vou mostrar pra vocês Essa é a selva que eu tô te falando Mas por que tá acontecendo uma guerra aqui? Que guerra? É a guerra Eu não sei Vamos em outro lugar onde tem menos barulho É, esse lugar aqui Cheio de entre aspas neve aqui Aqui no mesmo lugar que eu tô Eu tô comendo Sei lá o que é esse material aqui Olha, eles nos encontraram Bora caçar o menorzinho Nananina não Ninguém que não tem Nunca mexe com o meu filho de novo Viu só? É assim que você deve lutar Um dia quando você ficar adulto Vai ter que ser assim mesmo É, eu acho que a única maneira de a gente sobreviver aqui nesse mundo É comendo carniça É, também concordo Até que carniça não é tão ruim, né? É, também concordo E... Bom... É assim que é Gente, esse foi o especial de Halloween que a gente fez Pera O especial de Halloween que a gente fez? Como é isso? É, como é isso? Não, é... Eu até desmaii É uma coisa que eu tava imaginando na minha cabeça Pra fazer tipo uma minissérie ou sei lá o que Ah tá, entendi Bom, esse é o fim desse episódio Tchau